Na zona rural de Governador Valadares, um motociclista de 31 anos foi encontrado morto na região do Correio dos Bernados. De acordo com a polícia militar, a moto usada pela vítima estava sem placa e foi removida para um pátio. Lucas Alves tem os detalhes, né? Ei Lucas, acidente aqui no Correio dos Bernados, zona rural aqui de Valadares, a gente conhece bem a região lá. Você tem informação sobre esse acidente. Boa tarde. Boa tarde pra você, Nico. Para quem está nos assistindo, a vítima foi identificada, é Mike Mauro Pereira dos Santos. Ele tinha 31 anos. Segundo informações ali da polícia, quando eles já chegaram no local onde ele foi assassinado, já encontraram ele sem os sinais de vida caído e a motocicleta dele próximo da localidade. Ainda segundo informações da polícia, testemunhas disseram que ele estava em um bar bebendo e atirando deliberadamente, atirando para cima, para o ar, para o alto, onde ele estava, na região de bar ali que ele estava bebendo, do lado externo ali do bar. Ele saiu do bar já ali alterado e também fazendo manobras perigosas com a motocicleta. Depois, ele foi encontrado ali por populares e a polícia foi acionada, identificando já o Mike caído no chão e próximo dele a motocicleta. Embaixo do Mike, a polícia civil encontrou, debaixo do corpo dele, uma arma de fogo que também foi levada, provavelmente, como propriedade de Mike, segundo as informações das testemunhas. A perícia da polícia civil compareceu e retirou o corpo e foi levada para o IML. A moto dele, como você disse, Nick, estava sem a placa de registro e foi levada para o pátio. Volto com você. Lucas, é importante aqui, só a gente pontuar uma coisa, para não ficar dúvida no ar. Eu sei que você tem a informação aí, a partir do boletim de ocorrência. Mas, as testemunhas relataram que ele estava, então, no bar com esse comportamento lá, usando arma de fogo e tal. Mas o acidente em si não tem a ver com... a perícia não constatou nenhuma perfuração, nem nada. Não há investigação de homicídio, provavelmente tenha sido mesmo um acidente. É isso, Lucas? Só para deixar claro aqui. Isso mesmo. É, compreendendo, então. Foi, então, um acidente, né? O que foi narrado anteriormente sobre o uso da arma de fogo lá no bar, né? Fazendo disparos. Eu sei que algumas pessoas gostam de fazer isso, né? Às vezes, ingerindo a bebida alcoólica, perde um pouquinho o controle, né? Aí a emoção fica a flor da pele. Então, na hora de ir embora ou para outro local, é que teria, então, acontecido esse acidente. E decorrente do acidente, a morte, né? Mas a perícia que vai dissipar qualquer dúvida a respeito desse fato aí. Obrigado, viu, Lucas? Obrigado.